E nesse vídeo vem trazer uma dica de como tornar uma playlist em pública para que todos possam ter acesso às suas playlists Vem comigo para eu te mostrar como fazer Você vai acessar a sua biblioteca e escolher a sua playlist Aqui você vai vir logo abaixo do nome, tem três pontinhos Clicando nele vai aparecer aqui a opção tornar pública Pronto, ele apareceu aqui, agora sua playlist é pública Todas as pessoas poderão ver o que você criou, as músicas na sua playlist Beleza pessoal? Gostou dessa dica? Se inscreve, ativa as notificações e envia para um contato seu também Quer receber as novidades do canal? Deixe aí na descrição o link para você participar do grupo do Tecnodroid no Telegram Eu vou ficando por aqui, até a próxima